E aí pessoal, tudo certo? Galera o seguinte, antes de tudo, pelo amor de Deus galera, deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal e bora lá o que interessa. Tamo aqui no protombulso, escaneazinho aqui né, antes de eu falar disso aqui eu quero falar uma coisa, que tem muita coisa importante sobre este mod aqui que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Então bora lá. Galera o seguinte, como eu disse né, deixa o like aí, comenta aí beleza o que é que vocês achou e tal e algumas dicas né, e bora lá. Gente, é o seguinte, sobre lá o Drive Jobs, que seria a V12 ou V11, eu não sei eu ainda não postei nada galera, porque eu não consegui fazer ainda, entendeu? O pessoal tá me perguntando sempre aí, quando é que vai lançar? Galera, tava previsto pra... Eu, quando eu fiz aquela postagem, eu previ pra data de hoje, eu tá lançando mas acabou que eu não consegui galera, por que doidinho? É muito problema, eu não sei porque o mod não tá funcionando no meu celular tipo, eu instalo, beleza, na hora que vai testar, tá bugado, ou o jogo fecha, ou não aparece, ou o APK não instala ou o celular não reconhece, eu mesmo não tô entendendo nada, porque o outro celular que eu fazia que era o outro Android, era o Android mais antigo, era mais fácil, esse celular que eu tô aqui é o Android mais novo então, tá com muito problema, então eu não sei quando é que eu vou postar, tá? Mas eu vou tentar aí, beleza? Mas, é isso aí, bora lá o que interessa, né? Vamos lá, escaneazinha aí, ó, no bitrend, pra vocês Proton Boost, né? Galera, o seguinte, esse mod tem senha pra tá baixando, tá? E outra coisa, vamos lá que eu vou explicar aqui como é que funciona esse mod, tá? Tô aqui no FIC RODE, tá? Beleza? Eu vou tirar aqui da câmera lenta, câmera lenta não da, como é que chama? No modo de pausa Aí, vamos saindo aqui, vamos lá que eu vou explicar aqui um pouquinho aqui sobre esse mod, tem interna, tá? O volante aqui tá, inclusive, tá em pé demais, eu vou ter que deitar ele um pouco, depois Olha aí, ó Entrou aqui em algum lugar aqui Aí, você tá doido? Eu vou explicar aqui, galera, como é que funciona esse mod, tá? Antes que venha alguém aqui no... No meu... Nos comentários eu julgar, né? Sem nem assistir o vídeo, beleza? Então, vamos lá Deixa eu fazer a volta ali Eu quero parar ele em uma posição favorável A interna dele, galera, não é bem feita, tá? É uma internazinha mais ou menos Que o importante aqui é a externa, tá? Então... A interna não... Não importa muito aqui nesse caso, beleza? Mas tá bem top, né, galera, tá? Muito show de bola mesmo, tá? Tem placadozinho, coloquei as placas certinhas Só as luzes, galera, e do conjunto todo que não funciona, tá? Também não é prioridade aqui as luzes nesse momento, tá? Isso daqui é uma versão V1 deste mod, beleza? Bora lá, vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu ver aqui... Qual o melhor horário... Nossa, tá bom Cadê, rapaz? Aqui, ó Vamos lá Galera, é o seguinte Como é que esse mod funciona? É quatro eixos que roda... Que funciona aqui nesse caminhão todo, beleza? O daqui, né? Aqui Só que aqui eu fiz uma gambiarra Aqui de um lado funciona um Do lado de cá funciona outro Tipo invertido, vamos supor Esse daqui funciona E esse daqui funciona Aí o daqui não funciona E o daqui não funciona Por que, Doudinho? É... Tipo assim, no caso eu acho que o daqui aqui não funciona Mas enfim É... Por quê? Porque aí vai balancear, tá? Porque se eu colocar só esses dois da frente aqui funcionando O eixo aqui da tração O auxiliar Vai ficar entrando pro chão, tá? Então eu coloquei tipo em Uma linha transversal, tá? Que aí vai balancear, beleza? Aqui atrás A mesma coisa Inclusive Eu tô com o mod aqui Eu não tô com a versão atualizada dele A versão atualizada dele Esse bug aqui já tá corrigido, tá? Esse daqui também tá com paralama aqui É, vamos lá Aqui funciona só os eixos do meio Se eu não me engano Aqui atrás também, beleza? É... Tem opcional, tá? Esse mod Eu vou mostrar já já E de mais é isso Não sobra a questão das rodas Porque antes que alguém venha falar assim Ah, Doudinho As rodas do... Os pneus não tão girando e tal É claro, né? Esse aqui é Proton Bus Simulador de ônibus, tá? Não tem suporte pra ABT, né? Que é um biarticulado, né? Tá na base de um biarticulado Então Biarticulado, galera É um ônibus de quatro eixos articulado, tá? Que tem a primeira frente A segunda E a terceira Beleza? Em caso de eu fazer um rodotrem e postar Essa última parte aqui vai rodar junto com o rodotrem Com o rodotrem Com o dolo Aí, ó Vocês notam que aqui tá bem pra dentro aqui do chão, né? Beleza? Deixa eu mostrar aqui os opcionais do mod Vamos lá Opcional número um Tira as lonas Tá? Bem da hora Opcional número dois Deixa com Como sete eixos Beleza? Bem show de bola mesmo Como eu disse Tá bugado ainda Porque eu não tô com a versão atualizada do mod aqui, né? Mas pra vocês vai certinho, tá? Já tá a versão Sem os bugs aí Já ok Eu já fiz assim, galera Já deixei sete eixos Aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Aí Colocar mais um fica nove Beleza? No terceiro opcional aqui atrás É o lameiro, tá? Tem como você fazer uma skinzinha pro lameiro aí Também tem como você mudar a cor da carreta, né? E a cor do cavalo também Beleza? Tá bem variadozinho, tá? Não tem para-choque com esse cânio Eu não quis colocar Deixei assim logo sem Ficou bem mais bonitinho Bem da hora mesmo Olha aí Bem show Lógico, a scania, galera Tá com alguns bugs e tal Mas É porque é mod de teste, tá? Então não é um mod que É oficial Beleza? Essa versão aqui é uma versão teste aí pra vocês Tá? Galera Sobre a questão de se o mod vai funcionar no celular de alguém Ou não vai Aí já não é comigo, tá? Porque aí depende do celular da pessoa O mod, pra mim aqui Esse mod tá bem otimizado, tá? Ele não tá Pra mim não tá pesado Beleza? Por mais que aqui esteja rodando a 20, 19 de FPS É porque tá com Com o modo de gráfico ultra, né? Aí pesa mesmo Pra mim é só isso aí, né? Que puxa um pouco aqui mais de FPS Mas tá de boa Olha aí, ó A carreta ela tá Ela meio que entra pra dentro do chão, né? Depender do lugar onde você estiver Isso que é chato esses bugs Você tem que saber Você tem que saber onde é que você passa com essa carreta, né? Porque aí vão tirar Eu, galera, eu tô ligado Vão tirar a print do mod com algum bug Vão sair postando uns grubs Fazer figurinha Que eu tô ligado Esses rapazes aí Esse é não, vão Esse cara não entende, véi Tipo assim Ah, pede pro doidinho trazer um bitrem Rodotrem Pro protobus Beleza O cara vai e faz Ah, o mod tá bugando no meu celular Isso, aquilo E reclamo Mas não, pô Pra mim Quando eu mostro o mod pra vocês Aqui, lógico Que tá com bugzinho ali Que eu já falei pra vocês A gente vai Já tá corrigido, né? Só falta eu exportar de novo o mod É... O que eu tava dizendo Tem que entender uma coisa Quando eu mostro o vídeo aqui do mod O mod já tá pronto pra postar Tá entendendo? Já tá ok Eu não mexo muita coisa depois Entendeu? Então O que eu tenho a dizer É só isso aí, tá? Tá com esse bugzinho aí chato, né? A física, galera Desses mods É ruim demais pra arrumar, tá? Então Relevem essa questão de física Tá certo? Que aqui não é ETS2, tá? Então Relevem essa questão Que eu não vou poder trazer um negócio Pique ETS2 aqui, beleza? E eu acho que é isso aí, galera E tipo assim Ó Fica inclinando do nada, bicho Parece até que é sacanagem Só porque tá gravando Mas é o mapa O mapa não ajuda também É muita inclinação Porque eu testei em outro mapa Que ficou de boa Olha aí, ó A carreta puxando Cê tá doido Esse mapa é pesado demais A física não calcula muito bem, né? Mas é isso aí, galera Vou ficando por aqui, tá? A senha do mod, galera Vai ser nessa daqui, ó Guerra É a senha do mod, tá? Bem show de bola mesmo Acho que vocês vão curtir Tá? Deixa o like aí, galera Se vocês apoiam Quero trazer outros caminhões Com esse mesmo bitrem Lógico que esse bitrem aí Eu vou tá dando uma Mexida nele mais pra frente, tá? Dando uma atualizada O que ele tá precisando Tipo aqui, ó Tira a lona Tem que tirar uma dessas Tira fina aqui Tem que botar os arcos Que tá faltando Botar uma texturazinha aqui De madeira Que é melhor Fica mais top Dá um detalhezinho mais E também fazer A iluminação da carreta Eu quero fazer aí uma Lançar um conjunto pra vocês Já vou logo adiantando Que vai ser assim Vai ser multi Multi Marcas, né? Vamos falar assim A carreta Tipo Vai ter opcional Da lanterna da Fachini Lanterna da Guerra Librelato Random Coisa simples, né, galera? E também falta também Colocar a opcional aqui de carga Que ela vai colocar Uma carguinha aqui de grão Ou de madeira, né? Mas isso aí vai ficar mais pra frente Vai depender do apoio De vocês aí Beleza? Então, já falei a cena do mod Já expliquei tudo certinho Como é que funciona Já mostrei os bugs Que tá no mod, né? Então é isso aí, né? Lembrando A gente não faz nada 100% perfeito, tá? O mapa que eu tô utilizando aí É o Fick Road, tá? Caso alguém queira saber Tá certo? E é isso aí Tamo junto E um excelente domingo aí pra todo mundo Beleza? E é isso aí, galera Eu acho que No mais é isso É... Não tenho muita coisa pra dizer Mas não, tá? Beleza? Tamo junto Valeu, falou E é nóis E é nóis E é nóis